Apresentação Amigos, queridos irmãos, a rosa é uma das mais belas expressões da natureza. Com sua beleza e com seu perfume, enfeita os jardins, exalando aromas extremamente agradáveis. Assim também, enfeita os jardins da alma, perfumando o coração, dulcificando os sentimentos. Conhecendo o valor terapêutico das rosas, agradecemos ao Pai Maior por sua misericórdia e por sua bondade em nos oferecer essa dádiva como recurso medicamentoso para amenizar, suavizar, abrandar as dores da alma e do corpo físico. Aqui temos um buquê de rosas, ou melhor, um ramalhete de mensagens ofertado a nós amorosamente por esta companheira tão querida, tão dedicada às lides do Senhor, que nos brinda não somente com o perfume desta criação divina, mas também com os recursos curativos que ela nos oferece, contribuindo para o bem-estar de todos, seja qual for a condição em que se encontrem. Recebemos desse coração bondoso, gotas de amor, gotas de luz, gotas de carinho, como terapêutica para que sejam sanados todos os males da alma e a saúde se instale definitivamente. Agradecemos com o coração regozijando de alegria e paz, e que estas mensagens envolvam o coração de cada irmão nas mais puras vibrações de bom ânimo e confiança, no esforço de vivenciar o bem sempre. Mira Mês Mês Mês